Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E o nosso tema de hoje é a avaliação dos servidores técnico-administrativos da UFSM. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a servidora Loiva Chances, da Progep, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A Loiva trabalha no Núcleo de Avaliação e Movimentação Funcional e vai conversar com a gente, então, sobre esse processo de avaliação de desempenho. Tudo bem, Loiva? Tudo bem, Ana Kelly? Bem-vinda, então, ao nosso TV Campus Entrevista. Loiva, vamos começar, então, explicando como é que funciona esse processo de avaliação. O que é essa avaliação dos servidores técnico-administrativos? Bom, em primeiro lugar, nós agradecemos, Ana Kelly, o espaço aqui, possibilitando mais um canal de informação aos servidores técnico-administrativos, em especial aos servidores técnico-administrativos, colocando e explicando a forma com que se dá o processo o programa de avaliação de desempenho na nossa universidade. Lembrando que todo esse processo que está sendo implementado na nossa universidade, ela é fruta de um marco legal, não só na nossa instituição, mas acreditamos que na grande maioria das universidades esse processo tem ocorrido já. Desde 2005, quando foi implementado o nosso plano de carreira dos cargos, dos servidores técnico-administrativos, e dentro das diretrizes dos marcos legais, institui três grandes programas, o programa de capacitação, o programa de dimensionamento e o programa de avaliação de desempenho. Então, a Lei 11.091, ela coloca como obrigatório a esse programa ser instalado dentro das universidades, sendo que dentro de várias diretrizes tem a questão do desenvolvimento do servidor técnico-administrativo na carreira, dentro de um dos desenvolvimentos é a progressão vertical, que é através da progressão por mérito, que está condicionada, então, a esse programa de avaliação de desempenho. Isso atinge todos os servidores técnico-administrativos? Atinge todos os servidores técnico-administrativos, atinge os docentes no que diz respeito àqueles que têm cargo de chefia, que vão estar participando do processo, no sentido de estar avaliando o seu colaborador também. Então, todos fazem parte, independentemente da pessoa que está ingressando agora ou que já está até mesmo para se aposentar, alguns até perguntam, mas eu já estou para me aposentar, não tenho mais como progredir dentro da carreira, mas a avaliação, ela não tem só apenas o objetivo da progressão por mérito. A progressão por mérito, ela é um elemento importante também, mas tem outros objetivos essenciais, como a questão de cada servidor, tanto do ponto de vista individual ou até mesmo coletivo, de estar vendo o seu desempenho. O que ele precisa estar melhorando para que ele possa aperfeiçoar o seu trabalho e, no fim, aperfeiçoar até o espaço da instituição. É o nosso trabalho enquanto servidores públicos. Então, nós temos uma finalidade, que é atender esse público com qualidade e o programa de avaliação vem nos dizer como nós estamos desempenhando as nossas funções, tanto do ponto de vista individual até mesmo da nossa própria equipe de trabalho e planejar tanto a micro unidade, como a macro unidade, como a própria instituição. Uma vez que o programa de avaliação, um dos objetivos, uma das grandes diretrizes que o Decreto 5825 vem apontar, é que o programa de avaliação tem que ser um instrumento de gestão, um instrumento de planejamento da própria instituição. Então, como é que isso ocorre? Quando a gente vai ver as condições de trabalho, onde é que tem os problemas, até mesmo os gargalos, onde é que está mais a força de trabalho ou não, porque pode ser um diagnóstico, a avaliação já está apontando, e quais são as áreas que eu preciso capacitar? Em que áreas é necessário aquela unidade ou aquele servidor ser capacitado? E isso faz com que nós vamos melhorar a qualidade do nosso trabalho, na prestação desse serviço para a comunidade, nós vamos estar melhorando conforme nós vamos estar atingindo esses objetivos e melhorar os nossos processos de elaboração de trabalho. Então, já é a quarta vez que a UFSM está desenvolvendo esse processo de avaliação, quer dizer, já está criando uma cultura de reflexão na instituição. Bom, iniciou então o primeiro processo, a lei foi implementada em 2005, em 2006 sai a regulamentação e em 2007 nós iniciamos o processo na nossa universidade, como a gente colocou como experimental, onde a gente ia ver mais ou menos como estavam os servidores preparados ou não para iniciar o processo. E aí, em 2010, começamos então com a avaliação, com o instrumento da autoavaliação, e aí não a questão do instrumento onde o servidor, ele era avaliado pela chefia e a gente não tinha ainda a possibilidade de avaliar o chefe. Então, foi em 2012 que nós colocamos mais essa etapa, então a gente tinha autoavaliação, então o servidor avaliava a chefia, então a gente inclui esse instrumento dentro dessa etapa. E chegando agora, já na quarta, nós estamos incluindo então o instrumento do usuário. Pretendemos, para o ano que vem, então fechar o ciclo das múltiplas fontes, que é fechar com o instrumento da equipe de trabalho. Então, aí a gente vai estar fechando o que a lei coloca, que tem que ter autoavaliação, que tem que ter avaliação da chefia, que a chefia tem que ser avaliada pelo seu subordinado, que tem que ter avaliação do usuário. Algumas universidades implementaram o processo todo, todas as etapas, a gente viu que teve alguns problemas. Então, aqui, inclusive nós tivemos uma colega nossa, a Mari Brizola, que naquele momento ela estava fazendo um trabalho de especialização e exatamente a pesquisa dela foi sobre a questão da avaliação, se os servidores, se a comunidade da universidade estavam preparadas para iniciar já um processo tão desafiador que era o método das múltiplas fontes. E a pesquisa apontou que não, que era necessário então ter um caminho, então a partir dali foi esse caminho, a cada ano, né, gradativamente a gente foi implementando as novas etapas. Claro que durante o percurso houve alguns problemas que a gente acabou não dando continuidade, em função de greve, de uma série de coisas. Então, implementou em 2007, se viu a grande média, como é que estava, e em 2012, então, teve já valendo, inclusive, para a progressão para o médico, né, e agora nós estamos dando continuidade no processo, né, então agora já para dar continuidade às novas etapas e esperando finalizar, talvez o ano que vem, né, esperemos que não tenha nenhuma interrupção com o que a diretriz coloca, que é finalizar com a avaliação da equipe de trabalho. Essa avaliação já vai apontar uma nota final para o servidor e já vai então, desde 2012, já está contando para a progressão? Ainda, a lei, o que que ela lê? A lei, ela coloca, né, que a progressão para o médico, nós estamos falando de desenvolvimento vertical do servidor, a lei, ela condiciona a progressão ou avaliação positiva. O que que nós definimos enquanto um núcleo? Que enquanto nós não fechássemos todo o ciclo, né, de incluir todas as etapas que fecharia com a equipe de trabalho, nós não iríamos ainda, né, posteriormente vai sim ocorrer, condicionar a avaliação positiva à progressão para o médico. Qual então a condição para que o servidor, até que o administrativo, vai progredir? Ele é responder aos instrumentos de avaliação. Nós entendemos que vamos aguardar, né, ainda vamos trabalhar toda essa questão da conscientização, da importância da avaliação, então quando nós fecharmos, né, todas essas diretrizes, todas as etapas, então nós vamos estar trabalhando qual vai ser a média que vai servir para o servidor progredir na questão do médico. Então, por enquanto, nós não estamos condicionando a avaliação positiva, embora a lei, ela coloca isso, né, na verdade a lei, ela implementou isso depois lá de 2007 para cá, que veio a medida provisória, então ela acabou incluindo essa condição da progressão para o médico ser condicionada a uma avaliação positiva. Logo que a lei foi implementada, ela não condicionava, então era mediante a fazer a avaliação. Então, nós não estamos ainda condicionando isso. Então, a condição é, e eu acho que é importante salientar, é o servidor e o seco administrativo responder aos instrumentos para ter a sua progressão. Então, a gente ainda não estava fazendo tantas exigências, porque havia um processo, mas agora sim, nós já estamos aí, já desde 2007 já teve várias etapas, então já entendemos que é necessário que o servidor tenha avaliação como algo sério e importante, não só para progredir. A gente sempre quando coloca nos eventos, nos encontros que a gente tem feito, a gente sempre até coloca a progressão para o médico como um último objetivo, porque não é só para progressão, é para a gente conhecer o nosso trabalho, é para a gente avaliar até que ponto a gente tem pontos que são importantes, que são bem desenvolvidos e quais as habilidades que nós temos que desenvolver para melhorar o nosso trabalho e melhorar o atendimento que nós temos enquanto compromisso público. Então, a gente acaba colocando esse objetivo da progressão para o médico por fim, que é para dizer que isso é apenas um ponto importante, mas o que mais deve ser importante é a gente nos olhar, da mesma forma que no dia a dia a gente passa por um processo de avaliação e de escolhas das nossas vidas, tanto na vida pessoal como profissional, a avaliação também é me olhar. Bom, estou fazendo bem? Não estou fazendo? O que eu preciso melhorar? Quais são os aspectos que precisam ser melhorados? Depende, unicamente eu enquanto servidor, indivíduo, é a coletividade, é a universidade, é um programa de gestão, é questão de chefia, enfim. Então, isso é a importância que a avaliação tem que ser dada. Boa, então quais são as competências que vão estar sendo avaliadas nesse processo? A gente trabalha naquele com dez competências, né? Então, desde a questão de responsabilidade, de produtividade, tem uma parte do instrumento da chefia, então, enfim, tem competências mais até lá da função do gestor, por exemplo, a questão de trabalhar com os conflitos, com a parte da liderança, esses instrumentos depois a gente vai estar colocando no site, as pessoas podem chegar e olhar quais são, enfim, são aquelas competências mais gerais que, independentemente do cargo onde nós estamos, são comuns e que nós devemos ter com uma habilidade. Nós temos uma carreira que ela é bastante diferenciada das demais carreiras do Conselho dos Servidores Públicos. Nós temos ali mais de 300 cargos, então é muito difícil você trabalhar numa perspectiva de macro cargos, né? Tanto essa abrangência, numa hora de pensar numa competência. Então, foram muitas reuniões que a gente fez até chegar a essas dez competências, que inclusive a gente coloca que são competências que algumas até no decorrer do processo os próprios servidores técnicos administrativos têm oportunidade no instrumento de feedback de avaliar essas competências e até indicar outras que acham que deveriam ser importantes. Então, o servidor tem essa possibilidade de dizer, olha, acho que essa competência de comunicação é importante ou não. Eu dou um exemplo, por exemplo, à questão da liderança. A liderança era uma competência que no início nós não tínhamos apontado ela. Posteriormente, os próprios servidores nos colocaram que era uma competência necessária para a gente estar desenvolvendo. Principalmente no que se refere àqueles servidores que estão ocupando um cargo deste FIA. É importante que ele tenha essa habilidade de estar conduzindo a sua equipe, de saber trabalhar com as relações de trabalho, muitas vezes com conflitos que podem ocorrer. Então, ter essa habilidade de desenvolver a liderança. Então, mais ou menos, é os instrumentos que tem, que foi pensado e que está todo o tempo aí para ser avaliado também. E tem a questão do feedback também, né, Loiva, que a partir, então, dessa avaliação, se você indicar, se a chefia indicar algumas mudanças em determinada questão, tem a questão do feedback. Como é que esse feedback deve ser dado e como é que deve ser encarado pelo servidor também? Eu coloco que o feedback é um dos instrumentos que eu considero extremamente importante. E é exatamente o instrumento do feedback que ele vem atender um dos pressupostos da avaliação de desempenho ser um instrumento da gestão. Por quê? Porque lá no feedback, onde tanto o avaliado como o avaliador, né, então, logo após a sua avaliação, vão sentar, vão trabalhar, né, vão planejar ações conjuntas, vão ver o que um precisa melhorar, vão estar colocando, apontando, as condições que precisam ser melhoradas, que muitas vezes pode ser até mesmo, de repente, numa reunião ou até mesmo no curso de capacitação. E agora, a partir dessa avaliação, o instrumento do feedback, ele vai ser o único instrumento agora para fazer o levantamento das necessidades de capacitação. Porque como ocorria anteriormente, então, mesmo que ali no instrumento do feedback que havia um campo, né, para os servidores, tanto a chefia, né, como o avaliado ou avaliador, apontar que tipo de capacitações é necessário para o seu setor de trabalho ou para melhorar o desempenho individual ou coletivo, anteriormente, além desse, o núcleo lá, né, que fazia o levantamento de capacitação, fazia um outro instrumento. Então, haviam dois instrumentos. Inclusive, esse instrumento nosso, poucos até respondiam. A gente até chegou a fazer, num primeiro momento ali, uma pesquisa rápida que menos de 10% respondia aquele instrumento de feedback. Agora, não. Ele vai ser o único instrumento que vai apontar quais são as realidades de capacitações para aquele setor. Então, ele foi aperfeiçoado. Então, foi feito um trabalho juntamente lá com o NED, onde ele nos colocou o que eles faziam de questionar. Então, a gente aperfeiçoou, melhorou o nosso feedback. Então, vai ser um único instrumento. Então, a gente pede a atenção, né, o compromisso, tanto das chefias, né, ou dos subordinados, que no momento do instrumento de feedback, pense, né, quais são as áreas de conhecimento. Tem, depois, essas pessoas poderão ver lá no vídeo, né, que tem o passo a passo, que tem as áreas de conhecimento, que o servidor vai lá, vai apontar quais são as necessidades, que preencham adequadamente, conforme a realidade, porque vai ser o parâmetro para que o núcleo lá vai planejar e vai colocar um elenco lá dos cursos do seu planejamento, do seu programa de capacitação. Tá bem, Luiva. Bom, recapitulando, então. Essa avaliação é para todos os servidores técnicos administrativos da UFSM. Quem chegou há pouco tempo no setor, quem está há pouco tempo numa chefia, qual o período de avaliação, então, desse servidor? Bom, todos os servidores vão participar do processo. Então, nós vamos trabalhar com recorte de um ano para trás, a gente vai estar pegando setembro de 2015, né, até setembro de 2016, por quê? Porque a universidade, ela é muito dinâmica. Nós somos servidores que hoje estão ali há dois meses, há três meses, alguns, de repente, quando iniciar o processo, entrando agora. Então, ainda tem um período curto, né, de adaptação, de conhecimento, de rotina. Então, a gente está fazendo esse marco, que é para que todas as realidades que estão chegando possam ser beneficiadas, né, para alguém dizer, ah, eu recém cheguei agora com dois meses, como é que eu vou fazer uma avaliação se eu cheguei agora há dois meses? Mas é importante que faça o processo, até porque não vai ainda estar condicionada a nenhuma nota, né, quem respondeu. Importante que faça. Vai, logicamente, que tem a questão do bom senso da chefia. Então, um servidor que está há três meses, ou alguém que está há dez ou quinze, é diferente a forma de conhecer que ele trabalha. Então, a chefia também vai ter que estar se colocando, que o conhecimento que ele tem daquele momento, daquela hora, é diferente de uma outra experiência. mas que ele faça, né, que ele faça essa avaliação dentro daquele período que ele está trabalhando, que ele está atuando, levando em conta, então, se eu sou quatro meses, eu tenho que pensar naqueles quatro meses, até para quê? Para iniciar, né, até mesmo a própria cultura, para o ano que vem, que já estaria já num período, né, num ano, vai ter condições, enfim, de fazer um processo mais elaborado, porque já tem condições de estar. Então, todos poderão fazer, independentemente do tempo ali. Então, por isso a gente está colocando esse marco aí, que é para abarcar essas realidades. Então, às vezes, servidores que foram redistribuídos, que estão entrando, entrou muita gente nova agora na universidade, ainda com um período de três, quatro, cinco meses, mas que façam, assim, até para estar se inserindo, conhecendo o processo, conhecendo os instrumentos, e o ano que vem, enfim, já vão ter um tempo maior para poder fazer uma avaliação com mais rigor, enfim, conhecendo mais as realidades do seu trabalho e até mesmo a sua chefia. E no caso da chefia que está há pouco tempo, há possibilidade também de delegar para outra chefia anterior fazer essa avaliação, né? Sim. Tem, então, lá um campo que a gente chama das delegações, né? Então, por exemplo, uma chefia, um servidor que foi removido para aquele setor, essa chefia ainda, se achar que não se encontra apta, para quem não conhece bem aquele servidor, ela pode, então, delegar, né, para aquela chefia que era anterior, né? Ou até mesmo ela pode fazer de forma conjunta, então, ela vai depender muito desse chefe, né? Se ele acha que em quatro, cinco meses é possível fazer, tudo bem, vai fazer, mas se ele acha que não tem essas condições, então, vai ser avisado para a chefia anterior que a responsabilidade daquele servidor, então, vai ser daquela chefia que teve aquele maior tempo com aquele servidor, para que não haja nenhum problema, né, nenhum processo de falta de justeza dentro do processo de avaliação. Certo, Luiva. Bom, para encerrar, então, daqui uns dias deve abrir aí o processo, então, para os servidores. Eles serão notificados, avisados, como é que vai funcionar esse processo e quem tiver dúvidas também, procura quem? Sim, daqui uns dias nós estamos ainda trabalhando na parte mais operacional, né, envolve o CPD, até mesmo a questão do próprio feedback, que acabou sendo aperfeiçoado, então, precisa de um tempo maior para estar sendo elaborado. Nós vamos estar aí encaminhando e-mails para todos os servidores, a gente vai estar colocando na página da Progep, dando a maior divulgação. Então, os servidores fiquem atentos, aguardem, né, então, logo, a gente resolva essa questão mais operacional, vai estar à disposição. Nós temos lá o nosso ramal, né, na 8760, que os servidores quiserem também ligar para conversar com a gente também, poderão entrar em contato. E fique atento à página da Progep, que nós vamos estar colocando à disposição, divulgando, quando vai estar dando início do processo. Na outra página também, dúvidas frequentes, perguntas frequentes, tem um espaço... Também nós temos a página, isso, que entra lá no servidor, a gente vai procurar depois lá, que são do técnico administrativo, vai buscar carreira, e tem avaliação. E aí a gente tem o manual, né, esse manualzinho que a gente elaborou, com algumas questões mais pontuais, dúvidas, né, que no dia a dia, até nas capacitações surgiram. E aí a gente tem um vídeo também, que a gente gravou, onde tem toda a palestra, toda a fundamentação legal, o passo a passo, de como deve entrar na página, o que tem que entrar lá com o seu login, com a sua senha. Então tem todos os processos bem explicados, de forma bem pedagógica, para o servidor ter a oportunidade, aquele que não conseguiu ir nos encontros, a gente fez vários encontros, foi divulgado, a pessoa pode ter acesso a esse vídeo, até mesmo o manual, para tirar suas dúvidas. Ou então entre em contato conosco, lá pelo ramal 8760. Ok, Loiva. Obrigada, então, pela sua participação aqui no TV. Agradecemos, Ana Kelly, esse espaço importante, de levar informação sobre esse processo tão importante, que é a avaliação, de conhecer o nosso trabalho. Enfim, a gente está prestando um serviço com qualidade, a comunidade, ao usuário. Ok, obrigada. Então, Loiva, a gente conversou com a Loiva Chances, que é servidora da Progep, do Núcleo de Avaliação e Movimentação Funcional, e falamos sobre a avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos. Fique atento, portanto, daqui uns dias, em breve, este processo estará iniciando aqui na UFSM, e quem tiver dúvidas, portanto, procure a Progep. TV Campus Entrevista vai ficando por aqui, a gente se encontra, então, na próxima semana, e você pode conferir toda a programação da TV Campus no www.ufsm.br barra TV Campus ou no canal 15 da NET. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coop Legenda por Sônia Ruberti